Bom dia a todos. Nesta terça-feira, logo mais às 9h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o presidente do grupo BRF, o brasileiro Abílio Diniz. Às 10h30 da manhã, a presidenta vai receber o presidente para a América Latina da automotiva Fiat Chrysler, Clédor Vino Bellini. Às 15h, a presidenta vai se reunir com o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach. E às 18h, a presidenta vai receber o presidente da Câmara de Políticas para Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de Governo, o empresário Jorge Gerdau. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto